olá meus amigos e minhas amigas vocês acabaram de acessar o canal aí o hobby do zé lembrando que eu também tenho um canal mas eu não quero postar coisas do hobby do zé no canal por isso eu tenho dois canais alguém vai entrar e vai me conhecer e vai falar porra dois canais mas o que é que acontece aqui gente mostrar pra vocês se inscreve se você não se inscrever vocês vão perder uma série de vinte legal aqui a minha chuvaceira já hoje está um pouco quente vou pegar aqui com cuidado eu assei um pernil aqui o pernil ficou bem tostadinho bonitinho para aproveitar o forno aqui gente quente a minha esposa já bateu aqui uma massa aqui para pão a receita gente eu vou ver com ela que eu vou postar aqui vou deixar embaixo do vídeo no rodapé do vídeo vai ter o título e embaixo vai ter o que ela colocou aqui vou deixar na descrição do vídeo embaixo é assim gente lembrando que a mesma massa que ela fez pode ser que você faça em casa e não é certo porque isso aqui gente não é todo padeiro que faz pão igual com as mesmas receitas tem gente que faz dá certo a minha esposa mesmo faz pão dá certo com a mesma receita tem o que ela faz e não dá certo isso aqui tudo vai do clima vai do tanto que bate vai do jeito que mexe tá bom você pode pegar uma receita dá para vinte com dinheiro nenhum dos vinte vai sair igual cada um vai ser um sabor mas lembrando que vamos ver como é que faz pão a massa já tá batida ela ela bateu na máquina certo ela conseguiu comprar uma máquina pela graça de deus e na mão também dá gente na mão fica na mão se você tiver paciência fica até melhor na mão certo a marca vai mais rápido mas com a mão também é muito bom lembrando que aqui a mesa a mesa aqui é um plástico a mesa parece a mesa é de madeira entendeu mas tem um plástico bem grosso em cima pois então não vai ter problema não vai ter contato com a madeira entendeu então aqui o que é que acontece a massa já tá batida mas vou com plástico aqui não às vezes pode pregar qualquer coisa se você for um pozinho de farinha tô de luva a luva também vai pregar tem que ter um pozinho de farinha aqui mas aqui a massa já tá batida então aqui o que é que eu vou fazer o que ela me falou pra mim pra me espalhar e dividir essa massa aqui em três pedaços então eu vou dividir aqui em três pedaços essa massa em três pedaços porque a massa já tá batida não precisa tá salvada não precisa mais eu salvar eu só tô aqui dividindo pra fazer o ponto tá tudo preparadinho aqui o que é que acontece se quiser abrir aqui tem três pedaços aqui eu tenho que diga que aqui ficou maior aqui no oito aqui três bolas três de tamanho só então vamos ver essa já tá batida nem precisa lembrando que o plástico está limpinho então aqui ó eu vou fazer aqui os pãozinhos legalzinho do jeito que eu vou ver a largura da forma aqui ó então eu vou modelar ele aqui mais ou menos do do tamanho da forma então aqui já está legal então eu vou fazer bonitinho aqui você faz do jeito que você quiser é assim o pão colocou aqui ó ó bonitinho aqui ó então vou pôr um aqui ó ela falou pra pôr um aqui ó coloquei um aqui modelou bonitinho aqui ó aí você fala o desenho do pão do jeito que você quiser essa aqui tá um pouco maior então ela me falou que é três pãozinho fica bom então vou modelar aqui ó bonitinho plástico tá limpinho mais uma vez então aqui ó olha só aqui no meio põe mais uma mais um bonitinho aqui vamos ver como é que vai ficar esse pão gente canal aí o Rob do Zé vai ter muita coisa boa gente daqui pra frente vou fazer um curso aí de gastronomia que eu não sou eu não sou como é que diz formado em culinária gente mas entendo muita coisa desde novinho que minha mãe me ensina a fazer as coisas a gente passou a massa tá crescendo ainda porque vai maravilha olha só aí com uma faquinha aqui ó eu dou uns cortezinhos assim ó ó dá uns cortezinhos pra ficar aqueles corte bonitinho aqui ó que eu vou cortar assim ó ó vou fazer com esses cortezinhos aqui no pão ó maravilha né ó olha só agora aqui é só pôr no forno aqui ó abriu aqui colocar no forno aqui e esperar assar gente aqui eu vou olhando aqui entendeu a minha esposa não me falou o tempo mas aqui você vai olhando aqui o tempo depende do forno se o forno estiver muito quente vai rápido se tiver não é bom esquentar muito o forno é bom deixar o forno um forno baixo para não queimar o pãozinho certo então aqui a gente vai olhando o forno tá muito quente aqui aqui eu não vou pôr nem ler a gente mas aqui nem ele tem mais o fogo já apagou tá só na quentura do forno e da brasa vou pô nem ler porque esse forno aqui é muito bom olha só como é que tá ficando aí ó legalzinho ó tá crescendo tá dourando olha só gente abri então tá ficando legal ó tá dourando bonitinho importa ficar gostoso tá bom mas vamos fechar e aqui enquanto o forno assa ou enquanto o pão assa eu vou assando aqui um milhinho na quentura só na quentura olha aquela brasinha lá ó o vento tá o vento tá soprando e tá tá assando um milhinho aí ó esse milho aqui ó gente não é aquele milho sapecado não é milho assadinho de leve na quentura entendeu porque o milho se for só sopecado faz mal porque não cozinha por dentro o leite do milho certo olha só como é que tá ficando gente eu dei uma rodadinha porque o lado do fundo assou primeiro ok maravilha né eita que maravilha aí ó e aqui o milho ó e aqui o milho ó milho legal olha ó ó assadinho gente sem queimar ó maravilha olha só como é que tá ficando aí ó entendeu porque tá bem douradinho por causa da clara de ouro não tá queimado não é possível se você ou por causa da gema de ouro se você não tá aqui ó tá um pouquinho mais aqui não assou bem esse lado ainda que o forno aonde ele tá abrindo a porta ele assa menos então olha só como é que tá ficando aqui ó show de bola hein vou agora vou dividir no meio pra me ver se tá assadinho prontinho 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 assou aí ó o que que acontece os três ovo aí ó os outros três pão aí ó só legalzinho olha como ó como esse pão ó a fofura gente maravilha vou aqui do lado aqui ó vou cortar aqui ó um pedacinho aqui ó pra vocês verem aqui ó ó só que legal gente olha só olha só esse pão que fofo aí ó ó maravilha vou pôr aqui ó vou pegar eles grudaram um no outro como é aí a gente pegou e cerrou aqui com a faquinha no meio ó e tirou olha só que bonito gente olha que maravilha de pão gente olha só corta a sua para você ver aqui ó esse aqui e isso aqui não é fácil isso aqui é a minha prendada esposa ela não quer aparecer mas olha só que legal aí ó ó ó ó maravilha muito bonito muito bom né então gente vamos fazer negócio aqui ó a receita aqui ó a a receita aqui ó começando um quilo de farinha de trigo aqui ó dois sachê de fermento ou dois tabletes de fermento aqui temos aqui ó aqui ó meia aqui ó quatro ovos uma lata de leite condensado aqui temos assim e aqui ó a a mesma medida de água se põe uma lata de leite condensado a mesma medida de água entendeu e aqui ó meia lata de óleo e uma pitadinha de sal aí o sal gente vocês vêem aí o sal é uma pitadinha pode ser uma meia colher de daquelas pequenininha de chá por aí é coisinha mínima para não ficar muito salgado tá bom beleza então gente gente ficamos por aqui entendeu o canal o canal Rob do Zé gente vai mostrar essas coisas então assim se inscreve aí para aproveitar o canal para ajudar também e a gente vai buscar receitas por aí da minha mãe da minha tia lá no nordeste do Ceará entendeu tem muita receita boa vou falar de horta vou falar de coisas de lugares diferentes quando eu for para que para gente se distrair a gente trabalha tanto é tão puxado o trabalho um dia de domingo a gente vai aqui e faz um vídeo fiz um vídeo de um pernil hoje deixei ele bem tostadinho para não ficar não ficar cru deixei bem tostadinho bem moreninho mesmo que para tirar o risco porque a carne de porco ela tem que ser bem assada tá bom a gente cozinhou esse pernil aí umas três horas e meia depois a gente deixou mais umas duas horas dourando no fogo tudo no fogo baixo então por aí aqui agora eu vou assar os tossas nos milhinhos só daqui do meio do forno e tá anoitecendo gente tá bom então é assim muito obrigado vocês estão se inscrevendo tem mais receita a receita boa vai ser do bolo de milho gente bolo de bolo de milho com rabadura com a casa de rabadura diretamente do norte aí que eu vou buscar da minha tia ela me ela ia mandar mas eu vou lá no Ceará vou vê-la fazendo como é que faz e vou passar para vocês é um bolo rústico não é um bolo fofo não é um bolo que ele fica meio firme ele fica bem bem firme o bolo tá bom não é mas é um bolo do nordeste coisa muito boa comida nordestina cada de nós é sempre uma maravilha tá bom é por isso que aquele censo de antigamente comia só comida nordestina ficava até os oitenta anos cortando lenha capim do capim do mato plantando na roça e vivia até os oitenta trabalhando tá bom e hoje a gente tem essas comidas aí mais artificial e eu tô eu e muitos outros canais estão mas também trazendo aí estamos ressuscitando essa cultura para que a gente viva melhor tá bom um forte abraço se inscreve no canal ativa o sininho para todos vocês tá bom como eu falei eu tenho outro outro canal de construção Zé Maria Lima e também não esquece do seu like começo de ano muito fogo muita festa e eu aqui passei a noite fazendo churrasco depois temperei o pernil fiz aqui o pernil o dia todinho é tá anoitecendo agora eu vou esfriar o corpo muito calor muito quente dá o que umas duas horas aqui para como esfriar e estarei tomando banho e vou dar um passeio dormir que amanhã eu vou ver uma escada essa escada vai para o canal Zé Maria Lima não é não é não é pra cá uma escada onde eu vou quebrar essa escada todinha torrão tá quebrado eu vou refazer a escada que eu a pessoa que fez teve um erro de espaço Não sei, sei que me chamaram lá e eu tô indo lá Forte abraço, fui, tchau, tchau